Imagine se um inseto como este aparecesse dentro da sua casa. Apesar da aparência assustadora, o Atacus, também conhecido como Atlas, é inofensivo. A espécie é considerada a maior mariposa do mundo, chegando a atingir até 30 centímetros com as asas abertas. Encontrada por um fotógrafo no coração do Himalaia, esta aqui mede cerca de 25 centímetros. A mariposa também pode ser vista no sudoeste asiático, principalmente na Malásia. O nome Atlas vem da homenagem ao titã da mitologia grega e da forma das asas que lembram mapas. A espécie também é conhecida como mariposa cabeça de cobra, por causa de sua aparência impactante. Divulgado no YouTube, este vídeo já foi assistido por milhares de internautas.